Rabisco, 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal de diversão e arte. O vento não olhe pra trás, ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz, faça a sua dor dançar. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda e esse é mais um episódio do Seu Rabisco, o podcast do canal Diversão e Arte. Eu escolhi esses versos da canção O Que Você Quer Saber de Verdade, de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brau, na voz de Marisa, pois eles caem como uma luva para apresentar o meu convidado dessa semana, que transforma os dramas e dores pessoais em arte que cura, arte que toca, arte que ensina. Estou falando do pesquisador, bailarino, coreógrafo e diretor artístico da companhia Giradança, o potiguar Alexandre Américo. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Rabisco Podcast, do canal Diversão e Arte. E Ale, minha primeira perguntinha pra você é pra você nos contar, logo de cara, como que foi o seu encontro com a dança. Oi Tom, oi gente. Então, a dança, costumo dizer, que sempre me acompanhou, desde que eu me entendo por gente ou mais, eu acho que antes, ela me ajudou a, antes de tudo, me tornar uma pessoa no mundo, assim, porque eu sempre dancei em casa e aqui eu moro, né, em Natal, no RN, a gente tem os festejos juninos todos, dançava muito quadrilha, as coisas de massa também, né, e um pouco da cultura periférica, que é o lugar que eu habito. E só em 2018 pra 2019 foi que eu ingressei na dança fazendo parte de um grupo chamado Parafolclórico da UFRN, que era um grupo de extensão da UFRN que lidava com as questões das danças populares e folclóricas, mais com um olhar, a gente chama de estilização, né, havia uma estetização, talvez, daquele, daquilo, daquele, daquele um pouco objeto, materialidade de pesquisa. E, contudo, na época, eu não sabia o que tava fazendo, eu adentrei aquele espaço de dança com um convite. Me convidaram pra fazer aula de dança e eu não sabia que era dança já. Bom, e ali eu comecei a dançar e, de repente, eu estava num teatro, três meses depois, no Teatro Alberto Maranhão, e dancei. Desde que eu dancei, eu decidi, na primeira vez, que eu digo, num espaço cênico ocidental, como conhecemos hoje, decidi fazer o curso de dança. Então, eu tentei fazer, não passei na primeira vez, o vestibular na época, na segunda vez eu passei e pronto. E aí segui estudando e aí muitas portas apareceram, muitos grupos de dança, fui tentando me encaixar em muitos grupos, em muitos lugares, um pouco correndo atrás do prejuízo, no sentido, se é que existe isso, né, mas todos os meus colegas vinham da dança um pouco mais formatada há muito tempo. Hoje eu entendo que eu venho da dança desde sempre, então isso não existe. Era apenas uma formatação, né, as pessoas já vinham de aulas de danças específicas, e eu estava mais num aspecto de vivenciar, experienciar a dança no mundo. E falando assim agora, eu percebo que é isso que eu faço até hoje, é experienciar a dança no mundo. Ou usar a dança para experienciar o mundo, talvez. E aí pronto, passei por tudo isso, e aí só em 2000 e sei, 2014 pra 15, é que eu começo a fazer meus primeiros trabalhos mais um tanto independentes, assim. E aí eu vou dizer depois, assim, por que que... Na época que eu sempre fui tão inquieto, talvez, nunca consegui ficar numa companhia ou outra, mas eu desenvolvo mais depois. O fato é que eu comecei a dançar desde sempre, e isso perdura até agora. Eu não consigo viver sem dança, eu pesquiso dança, eu vivo na e pela dança. Então, é tudo muito junto, assim, tá no meu DNA hoje, assim, no que eu sou, com certeza. Alê, eu já tive a honra, né, de ser impactado pela sua arte assistindo a espetáculos seus. Você é um homem cis, LGBTQIA+, dono de um corpo preto, periférico, e você ainda carrega no seu corpo a marca de um distúrbio chamado de epilepsia mioclônica juvenil, que, dentre outras coisas, causam espasmos no seu corpo. Como é que você traduz na sua arte todos esses atravessamentos que estão presentes em você e na arte que você emana? E qual a importância de tocar nesses temas em sua obra? Ah, essa pergunta. Primeiro, eu sinto que todas as minhas escolhas, antes de tudo, vem de quem eu sou, né, de tudo isso que forma a minha carne no mundo. Então, e isso, assim, de uma forma um tanto inicialmente inconsciente, até eu tomar uma maior consciência e decidi criar o meu primeiro solo de dança, o mioclonus, que trata de fato, tem como assunto a epilepsia mioclônica juvenil, uma pesquisa acerca desse, da movimentação específica, que é essa convulsão, que essa epilepsia provoca, enquanto convulsão. Quando eu comecei a criar isso, é que eu comecei a entender, e um pouco depois, por que eu estou fazendo um solo primeiro, né? Eu trabalho em grupo e trabalho em solo, dirijo uma companhia de dança, e, primeiro, quem eu sou define meus interesses um pouco. Então, eu gosto da assimetria, eu gosto da diversidade, eu gosto do distinto, eu gosto da singularidade. Quando eu digo eu gosto, eu me interesso, né? Isso é um pouco, com certeza, meu interesse. Do que está fora da curva, então, me interessa muito isso, sabe? Não me interessa tanto passos de dança, me interessa improvisação, me interessa alto grau de liberdade cênica. Isso tudo tem a ver com traços que são o meu corpo, ou que o meu corpo possui, como convulsionar, por exemplo. Então, eu não consegui ficar em nenhuma companhia de dança, basicamente, porque eu não me senti seguro para executar as sequências coreográficas e tudo mais, porque eu convulsiono quando eu tenciono para criar uma sequência ou fazer uma sequência. Eu não crio sequências, não. Não dança sequências coreográficas pré-estabelecidas. E isso é muito comum na dança, sobretudo aqui em Natal. E eu... Enfim, isso me disparou, esse primeiro olhar, que é perceber essa epilepsia. Logo, quando eu crio esse trabalho, para tentar me firmar no mundo e dizer é isso, eu tenho que inaugurar, para mim, um jeito de dançar que as companhias ou outros lugares não possibilitaram de alguma forma. E aí eu segui. E aí eu criei esse trabalho e criei outros. Enfim, criei também o Cinzas ao Solo, que é um outro trabalho que vai te tratar de outra temática. O Cinzas, por exemplo, vai lidar muito mais com a questão de uma busca por uma identidade ancestral, de uma maneira específica, um recorte específico, vida-morte, tentando entender a natureza, homem, cultura, essa coisa toda, né? Homem, mulher, cultura, natureza, Essas palavras, todas que devem estar um pouco dissipadas. E tudo isso eu fui percebendo ao longo do tempo. Fui percebendo ao criar, continuar criando, e hoje tem muito nítido para mim, que eu roço nesses temas e vou gastando eles um pouco. Eu vou trabalhando neles. E o mais legal disso não é nem que essas bandeiras elas são levantadas automaticamente ou com algum enfoque maior. Por exemplo, na Companhia Gira Dança, quando eu trabalho com, quando eu crio uma obra chamada Bando, que trata de fato dessas questões, sobretudo periféricas, o que é o olhar periférico, o que pode ser uma dança periférica no mundo. Antes de qualquer coisa, eu penso que quem eu sou, define ou induz de fato essas minhas escolhas. E hoje, eu considero de extrema importância sentir e olhar, perceber esse corpo, que sou eu, para poder entender os interesses e me relacionar com as pessoas e entender os nossos interesses em relação, na relação. Ou seja, que corpos são esses que se constroem nessa relação e que interesses eles possuem. Então, para mim, é muito importante olhar para todas as questões do que somos, quem somos, para fazermos, que eu deixo muito. Maravilha, Alê! E, Alê, me diz uma coisa, como que a Companhia Gira Dança entrou na sua vida? Se a Gira Dança, ela surge, primeiro que a gente que está aqui em Natal, é muito difícil não ouvir falar, não ver a Companhia Gira Dança, porque, imagina, eu não conhecia a Companhia, eu não conhecia a Companhia, comecei a estudar dança e tal, aí logo eu conheci, né? Ela é um tanto assim, uma referência para mim, a nível brasileiro mesmo, de uma Companhia que trabalha com pessoas com e sem deficiência, com enfoque realmente, não é um trabalho artístico de fato, que é o desejo da Companhia desde sempre. E quando eu olhei a Companhia, eu esperei um pouco a oportunidade de surgir, até que o Anderson Leão me convidou, antes o Gleidson Dantas, que é outro artista aqui de Natal, ele me convidou para participar de uma coisa ou outra no espaço da Companhia, que eles possuem uma... Eles não, nós, né? Na época era eles. Eles possuem um galpão, né? Que é alugado, mas é um galpão da gente. E eu fui lá fazer umas aulas, depois o Anderson me viu, o Anderson Leão era um antigo diretor e cofundador com o Roberto Moraes, da Companhia Gira Dança. E fui eu me aproximar, o Anderson me convidou no interesse que eu pudesse trocar, no sentido, como que eu saindo ali da universidade, no último ano, podia experienciar ali um aspecto mais didático, pedagógico da dança. E isso me interessou muito. Então eu estava ali para isso, antes de tudo. Não era para dançar, não era para nada. E fui ficando, fui ficando sempre junto com o diretor, e logo eu assumi uma assistência de direção, que a Companhia funciona com essa hierarquia um pouco mais clássica da dança, apesar de ter esse funcionamento, apesar de ser extremamente dialógica. Então a gente trabalha assim, tinha uma assistência, eu era assistente, depois o Anderson saiu e eu fui convidado para estar como diretor. E aí tudo mudou. Então eu estou ali desde 2013, nunca imaginei que estaria tanto tempo em uma companhia, porque minhas experiências sempre duravam seis meses, três, não sei, um ano no máximo. Eu não conseguia ficar muito tempo em uma companhia de dança, né? Mas o Gira, estando ali à frente, olhando e trabalhando de outras formas, entendendo que a dança, para que a cena, a dança aconteça, é preciso muito trabalho de muitas pessoas, inclusive que não estão, que não são a presença, enfim, tal como conhecemos, né? Na dança. Mas as pessoas que ficam um pouco nos bastidores, eu quero dizer, né? Que trabalham, que fazem o trabalho juntos, para que a gente consiga desenvolver, né? As peças de dança que a gente, que nos interesse. E é isso. É, que história mais linda, né, Ale? E me diz uma coisa, com mais de um ano, né, nesse estado pandêmico que estamos vivendo, eu vi que você não parou de produzir e ao mesmo tempo você se apropriou de uma forma muito ímpar o ambiente digital. Conte-nos um pouco sobre como está sendo criar e produzir na pandemia e o que você aprendeu na sua arte com as imposições da pandemia. Bom, criar na pandemia é uma coisa extremamente difícil, delicada pelo menos. eu, na minha vista, no meu entender, eu estava bem distante do que poderia ser um trabalho que olhasse para o vídeo e tal. Mas, pouco antes da pandemia, eu tive, eu acho que a sorte, talvez, né, assim, de começar a entender a dança como um campo de expansão. Mas, de uma maneira bem prática, não estava lendo sobre isso, não estava entendendo isso. eu estava praticando e eu fiz uma residência artística com artistas que não são, não eram daqui, artistas inflamáveis, o nome deles. Eram artistas de Cuba, da Argentina, da Espanha, basicamente. E a gente, e também de Brasília, gente de Natal, enfim, a gente se juntou e ali eles trabalhavam com muitas linguagens. Uma delas, o audiovisual, e ali eu me aproximei muito. apesar de desde 2015, eu me aproximar de outras artes ou linguagens, como a fotografia. Nunca me interessou tanto o vídeo, inclusive eu nem me filmo para me assistir nos meus laboratórios de criação. O que eu faço são fotografias. Eu adoro desenvolver procedimentos fotográficos para que eu possa acessar outra vez, recuperar, reativar as coisas que eu levantei enquanto materialidade. E assim eu tenho trabalhado. Desde 2015, fiz uma pesquisa de mestrado tentando entender isso, como que eu transmutava fotografia em dança e como que a dança já era, enfim, a dança na fotografia já acontecia. Então são questões que eu me debruço muito. Fotografia me interessa muito. Mas o vídeo foi uma coisa recente. Ele começou 18, ali 19, primeiras inserções no mundo do vídeo dança. Só que aí a pandemia é outra coisa. Eu estive no primeiro momento da pandemia extremamente isolado. Assim que eu digo, dentro de um apartamento mesmo, sem pisar na grama há oito meses. Então nesse processo de estar ali extremamente isolado, a gente começa a ver o mundo diferente, a perceber o mundo diferente. E ao mesmo tempo muitas crises acontecem. E aí, como fazer? O que fazer? Como primeiro decantar a mente e abrir, isso eu já estou dizendo como eu estou lidando, ou como eu lido, abrir o leque de possibilidades porque é o seguinte, a gente sempre, enquanto artista autônomo, independente, sempre, eu sempre busquei formas de estar vivo aqui. Não existe solo de dança, tem que fazer aqui. Então vamos inventar aqui, Natal, esse lugar. Não existe, sei lá, não existe uma dança que não tenha passos. É uma bobagem, mas isso é muito verdade. Era muito verdade na época. Então, eu preciso fazer isso porque é o único jeito que eu tenho para poder estar vivo, vender minhas peças e tudo. E logo eu comecei a conseguir fazer isso, que é entender como que eu podia oferecer algum tipo de trabalho nesse lar, que não era o espaço cênico convencional ou um espaço cênico amplo, mas que me condicionava. Então eu passei a estudar a minha casa. Estudei a casa, comecei a trocar com artistas do audiovisual, artistas que se interessavam, não precisam ser artistas consolidados, mas muito mais artistas que estavam experimentando um tanto quase pela primeira vez ou em seus inícios de experimentação. E eu também lidando às vezes com a coisa sozinha. Me vi um tanto dirigindo a câmera porque estava eu e meu companheiro e só nós dois. Então, ele um pouco que me filmava, às vezes a câmera eu deixava sempre parada, mas sempre num processo de estudar lugares e uma coisa que me ajudou muito foi uma pesquisa que é bem legal, vou fazer aqui um pouco um mechão, é o Entrecruzados. A gente catalogou algumas experimentações. O Entrecruzados é uma pesquisa que é toda online num site, só procurar Entrecruzados você vai achar um site, que uma galera linda se juntou, Laura e a Mariana Pimentel e a gente entre outras pessoas a Ana Mundim que a gente trocou muito durante muito tempo na pandemia e a gente fazia muitos exercícios e trabalhos porque a ferramenta era o Zoom então isso foi me habituando a câmera esses formatos e a gente ia podendo conversar e entendendo o que já estava sendo gasto, o que as pessoas já estavam cansadas de ver o que sabe que outros formatos a gente poderia propor e assim eu continuei fazendo dessa forma e ainda estou fazendo né agora sempre é um estado de criação de olhar para o mundo com uma perspectiva também filmítica então é um pouco isso que eu tenho feito e entender que peças que coisas que eu estou fazendo eu estou chamando de peças estão indo para esse aspecto do vídeo ou que coisas eu devo esperar para uma semi-presença ou para uma presença ou para um outro formato que eu ainda não vislumbro então essa é uma questão que está aqui que eu estou jogando pela primeira vez maravilha Ale para finalizarmos conta para a gente quem são suas referências na dança falar das referências é um tanto difícil porque eu costumo dizer que eu aprendi muito com os livros eu aprendo muito a minha principal troca informacional está ali em livros mais que enfim pessoas que atuam diretamente com dança ou com o corpo mas sim eu tenho pessoas que quando eu olho me inspiram danças que eu vejo que eu gostaria de fazer que eu gostaria de ter feito que eu gostaria de me aproximar e que de alguma forma vão abrindo meus caminhos perceptivos e eu vou tentar lembrar de alguns é muito difícil para mim porque eu sei que algumas pessoas importantes vão passar mas falar assim além dos meus professores que são professores da universidade professores da academia e pessoas aqui também que de alguma maneira deixam de ser referências ensinando a dançar existem essas pessoas que trabalham cênicamente que estão dentro de alguns circuitos e da dança contemporânea e me interessa muito o trabalho da Thelma Bonavita desde a primeira vez que eu a encontrei porque ela disparou em mim um entendimento de como poderia sim criar uma dança enfim que talvez num modo de operação que não existia em Natal para mim na época então ela me ajudou muito a ter coragem Leandro Berton Marta Soares é alguém que me interessa demais e que me ajudou muito a pensar a minha sensibilidade na dança o Leandro me ajudou a entender o que é ser um artista de dança em dança contemporânea no tempo do aqui e agora quem mais e eu gosto muito muito da Flávia Pinheiro aqui de Recife gosto de Pernambuco eu gosto eu gosto e me interessa né enfim essas pesquisas eu gosto do Marcelo Evelyn ele me toca muito acompanhar a giradança o Evelyn pra mim tem um modo de operação muito importante pra mim apesar de acompanhá-lo muito pouco enquanto vídeo e tudo mais mas imageticamente me interessa demais o Elton Gadelha passou a ser uma referência pra mim desde que eu conheci na programação de dança de 2019 no Itaú e inclusive a gente tem trocado muito Ijikata Tatsune é uma figura japonesa também do nordeste japonês que me atravessa profundamente toca profundamente um nível muito importante e não sei é muito difícil essa essa pergunta essas são pessoas que por exemplo talvez estejam aqui um tanto mais presentes ultimamente que são um pouco umas referências maiores que eu podia compartilhar que precisam achar coisas na internet né caso queiram ver e é isso eu tendo a trabalhar muito com mulheres né e aí a última pessoa que eu já estou assim encantado é a Elizabeth Fincher a última que eu digo de forma cronológica mesmo ela me agarrou né o trabalho dela me agarrou de uma forma muito muito peculiar então acho que é isso por enquanto tá bom eu compartilhei algumas referências que eu acho importantes a gente dar uma uma olhada uma sacada e não vou esquecer do Eduardo Fukushima ele realmente é alguém que eu gostaria de trabalhar e dançar Alê muito obrigado mais uma vez por você ter aceito nosso convite para esse bate-papo que eu estou namorando há muito tempo e eu queria para nos despedirmos que você falasse quais são seus próximos projetos à vista e como que nossos ouvintes acham você nas redes sociais um grande abrejo para você e muito obrigado mais uma vez a gente eu quem agradeço sim agradeço profundamente por esse espaço é muito importante eu sempre digo que nessa era de dados essa era bem veloz é estar marcar presença clivar-se clivar-se os pensamentos sua forma de estar no mundo acho sim considero muito importante e foi um prazer imagina olhar revisitar um pouco a trajetória espero que que não sei as pessoas possam se conectar com isso de uma forma interessante assim para elas muito obrigado obrigado a toda a equipe e todo mundo que está ouvindo por último minhas perspectivas o que é que eu estou bolando eu estou bolando muitas coisas eu também não vou lembrar mas eu estou trabalhando em um projeto de lançamento do meu primeiro livro dança então eu tenho chamado assim farei um livro dança a partir da foto performance do cinzas ao solo então já já um mês e meio estou lançando em ebook e físico talvez dois meses no máximo é fácil de achar nas minhas redes sociais eu vou começar a fazer um plano de divulgação bem tranquilo além disso eu estou criando um solo novo ele está em processo e se chama Pipe de Sem Pelo ele é afrocentrado tem uma temática que vai mergulhar nesse lugar no lugar dos encantados como eu tenho entendido ele porque agora o processo me pegou e ele quem está se entendendo e trabalhar me interessa trabalhar um pouco uma certa leveza no mundo agora e ou achar isso e entender o invisível enquanto presença esse é o Pipe de Sem Pelo que será lançado acredito no segundo semestre para o final está ainda decidindo se em formato online como fazer isso esperar o mundo se ajustar minimamente para ver se vai ser online ou vai ser de outro jeito além disso eu estou com a companhia Gira Dança que tem seus próprios projetos que me inclui o que a gente trabalha junto escrevendo e pensando a gente está com o Rumos Itaú então a gente logo vai começar a entender coisas mas no Rumos Itaú basicamente a gente tem duas criações já encaminhadas ou seja para começar que eu não vou revelar mas acho que eu posso revelar sim é uma parceria de uma interlocução com a Elisabeth Fingier eu vou criar um livro dança também será meu segundo livro dança dentro desse de um aspecto de uma pesquisa que se chama zona dissoluta que busca compreender os corpos de a companhia Gira Dança como zona e não com tantos contornos e tentar entender como essas dissoluções possíveis acontecem tanto conceituais quanto dissoluções da percepção daquele corpo que se apresenta daquele corpo que parece que sempre se apresenta e a temática principal sempre é a deficiência ou talará e a gente está tentando dissolver isso para também lidar com outras questões então esse é o interesse da pesquisa do Gira Dança então que eu estou totalmente imerso e é isso logo eu vou lançar tem vídeo aí da Funarte sendo lançado vídeo aula tenho pensado em vídeos danças para acontecer e bom tentando quero muito poder dançar então agora esperar novos espaços para que eu possa começar a dançar e também quero compor então tem um trabalho no Gira Dança que eu quero compor também não falei a ninguém e ainda não sei talvez no segundo semestre então tem várias coisas muita produção acontecendo além das parcerias todas que eu tenho feito com tantos outros artistas que de vez em quando vocês vão achando e aí para me encontrar nas redes sociais é muito simples só buscar arroba Alexandre Américo oficial no Instagram Alexandre Américo no Facebook logo também estou lançando um site no meio agora daqui a alguns três meses e mas é isso é fácil de achar eu tendo a postar tudo e meu Instagram é um pouco um diário imagético de artista então quem quiser acompanhar dá uma olhada e ah e tem mais outra coisa também tem textos muito legais que a gente está escrevendo para o Deus Ateu que é um site muito lindo é muito importante para mim e se vocês quiserem dar uma conferida cinema psicanálise arte de modo geral agora tem uma aba para dança e eu estou colaborando diretamente então espero vocês lá com os próximos textinhos muito obrigado a todo mundo outra vez e é isso vou me despedir aqui deixando muito carinho muita muita calma e serenidade para vocês tá bom? um beijo todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite bem no fundo todo mundo quer zoar todo mundo sonha em ter uma vida boa sábado à noite tudo pode mudar suas dicas culturais no Rabisco Podcast um oferecimento canal de versão em arte a sua identidade digital brasileira e aí Dinho e aí Tom vamos as nossas dicas culturais né eu vou hoje com uma dica de cinema eu indico hoje um evento que é importantíssimo que acontece já já tá na sua vigésima sexta edição que é o Festival Internacional de Documentários é tudo verdade acho que a grande maioria das pessoas que nos acompanham conhece ou já assistiu a um ou mais filmes no festival esse ano é claro ele acontece de forma totalmente online as apresentações as exibições são gratuitas totalmente gratuitas o festival acontece de 8 a 18 de abril e são 69 produções sendo exibidas tem títulos brasileiros e títulos internacionais tem longas e curtas metragens tem filmes premiados em festivais filmes que se qualificaram para uma disputa no Oscar 2022 uma programação super intensa e super interessante não podia ser diferente do festival e tem uma coisa interessante que o festival ele acontece numa parceria do um patrocínio do Itaú em parceria com o Sesc São Paulo o apoio cultural da SP Cine do Itaú Cultural e do Canal Brasil e a realização é da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e da Secretaria Especial de Cultura do Ministério de Turismo do Governo Federal acho que vale sempre a gente dizer quem são as empresas principalmente que estão apoiando as iniciativas culturais hoje no Brasil nesse momento tão delicado e tão difícil que a gente tem vivido e que a cultura também tem vivido e tem sofrido na verdade e acho que Estado tem uma outra relação com a cultura obrigação do Estado o apoio à cultura então não é nenhum favor mas as empresas parceiras eu acho que é bem interessante que a gente reforce e destaque quem são quem está fazendo o que os links para a exibição dos filmes estão no site étudoverdade.com.br ou é sem acento claro então étudoverdade.com.br tem também debates virtuais tem uma porção de conteúdos interessantes para quem gosta de cinema e especificamente para quem gosta de documentários tá bom? fica ligado aí a noite vai ter lua cheia tudo pode acontecer aí galera de areia com a glória pires representando dois personagens simultaneamente as irmãs gêmeas Ruth e Raquel eu lembro vagamente dela na minha infância o sucesso que foi não só tecnologicamente falando por as duas a mesma atriz em cenar com ela mesma em cena era algo inusitado era algo inovador na época eu lembro e hoje prestando atenção você percebe algumas falhas a simplicidade que as cenas eram feitas mas que pra época eram magníficas e não deixa de ser uma nostalgia vê-las agora a novela tem uma trama super bacana em alguns momentos é bastante simplório em alguns dramas mas voltando na época você entende como elas eram tratadas e os atores eu olha eu posso estar sendo maldoso em afirmar isso mas eu percebo uma profundidade tão grande nos atores dessa época e nessa novela que hoje eu não percebo tanta profundidade é claro tem os grandiosos atores que continuam na mesma pegada são bons e ótimos exemplos mas essa turma dessa época e nessa novela especialmente eles estão numa profundidade muito bacana Tonho da Lua é genial a própria Gloria Pires com Ruth e Raquel é uma dinâmica super gostosa de acompanhar a profundidade que ela oferece aos dois personagens assim como tantos outros nomes brilham nessa novela com essa trama bastante envolvente que já é uma refilmagem de 1973 e quem deu vida a Ruth e Raquel nessa primeira versão foi Eva Vilma e nessa segunda versão que também traz bastante nostalgia com Gloria Pires estreou segunda-feira no Globoplay então vale conferir eu estou ainda no comecinho já acompanhei alguns capítulos essa semana e vou continuar vendo até o final porque já me envolvi já estou gostando e relembrando e voltando a uma época gostosa e nesse momento que a gente vive em pandemia numa segunda onda bastante catastrófica assustadora vale a pena a gente se cuidar cada vez mais e com um bom entretenimento disponível um bom revival aí de uma novela que marcou época então Mulheres de Areia no Globoplay então vou ficando por aqui agradeço a atenção de vocês e a gente se vê aqui na próxima edição do Rabisco Podcast aquele abraço fala galera oi Bia oi Dinho que legal as dicas de vocês hein a minha dica dessa semana ela já aconteceu mas como aconteceu no ambiente digital ainda dá tempo de você assistir e ouvir estou falando do Mimo Festival 2021 que aconteceu semana passada a edição digital desse festival de música que aconteceu no canal do YouTube deles com as edições da cidade de São Paulo Rio de Janeiro e Olinda além de diversos encontros digitais para conversas sobre o mundo da música cada uma das cidades gerou encontros musicais com shows exclusivos para o Mimo Festival destaco em especial o show do pernambucano Zé Manuel que apresentou pela primeira vez o repertório do seu último álbum do Meu Coração Nu com uma banda maravilhosa ao vivo sob a direção de Luizão Pereira na edição do Mimo Festival de Olinda além de desnudar as canções do seu último álbum Zé Manuel mesclou as mensagens profundas do álbum com outros grandes sucessos de sua carreira como a música Canção e Silêncio vai lá no YouTube do Mimo Festival 2021 e procura o show do Zé Manuel na edição de Olinda ficou curioso com o repertório desse show? eu fiz uma playlist no Spotify chamada Zé Manuel Show do Meu Coração Nu repertório curte lá no Spotify e ouça esse lindo repertório do Zé Manuel beleza? um grande abrejo pra todo mundo e até semana que vem Fred solta aí uns trechinhos abrejos se lhe faltar palavra me chama pra dançar nosso corpo é que guarda tanta coisa a falar assim como nasce o dia assim como nasce o dia assim como nasce o dia assim sombriado de palmeira restou de matina vislumbri rosiclerno você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor Spotify Deezer Google Podcast Apple Podcast e muitos outros você encontra todo o nosso conteúdo com os programas artigos notícias críticas crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal canal diversão em arte ponto com ponto BR inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais o Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda Bia Ramestaler e Dinho Santos edição Fred Cunha colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz com a produção Atraverso produção e realização canal de versão em arte canal de versão em arte arte e cultura em multiplataforma você interessado em cultura arte diversão ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte D floors Bia Ramestaler Diversão e Arte Diversão e Arte